Alô meu povo, só fui morar por aqui, ó quem tá aqui no volante, o Ronaldão, botando pressão aqui no 1513, em função da capital do desemprego, Itabu na Bahia, só tem desemprego, Deus me livre, ó ele aí, ó, botando pressão aí no 1513, ó aí, ó aí, aqui pela BR 330, município de Gitaúna, o cara é o que liga, viu? Tamo aqui na pressão aqui, ó, quem tem pressão é ele, viu? Cê tá doido, amigão, o que é isso? Aí, PR cheia de buraco, o governo não faz nada, fazer o que, né? Só tem ladrão no poder? Não desce que a pista não, não desce que não, não desce que você se engorda em todinha a direção aí. Segura firme isso aí, hein? Um pouquinho de nada, ó. É isso aí, tá botando pressão aí, ó. A mãozinha na janela. Olha aí, paizão aqui, olha aí. Aqui, ó, herói sem medalha, viu? Amado, amado muito por alguns, criticado por outros, mas escolhido de Deus. É nóis. Tamo junto, valeu, meu povo, um abraço. Se inscreva, deixa o like, compartilha esse vídeo, você que não é inscrito no canal aqui do Sofé Moral, compartilha, deixa o seu like, é nóis, tamo junto, viu? Valeu, meu povo, um abraço, fui!